Bom dia, bom dia, bom dia! Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia! Você que me acompanha também na hora do almoço, boa tarde! Você que me acompanha à noite, boa noite! Como é bom me conectar com você no dia de hoje, pra juntos buscarmos estar em dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira pra nós iniciarmos o nosso dia, vivemos a nossa vida, ou até mesmo concluirmos o nosso dia, do que em dia com Deus. Nós estamos em uma série de meditações a respeito da oração. Afinal, oração é um elemento vital na vida de qualquer pessoa que quer estar em dia com Deus. Porque oração é o oxigênio divino, é o meio pelo qual você e eu conectamos o nosso coração, o nosso espírito, ao coração e ao espírito de Deus. Por essa razão, precisamos aprender a orar. Esse foi um questionamento dos discípulos, como já vimos nos últimos dias. Certo dia, eles chegaram até Jesus e perguntaram, Mestre, como nós oramos? Eles pediram, Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus então ensinou. E nós estamos caminhando por esse ensino de Jesus a respeito da oração. Estamos aprendendo a orar. Eu quero te encorajar, se você não assistiu os primeiros episódios, assista, eles estão na playlist Em Dia Com Deus, para que você aprenda a orar segundo a palavra do Senhor. Mas no dia de hoje daremos sequência a essas lições baseadas no ensino de Jesus a respeito da oração. E eu quero ler com você, novamente, a oração que nós conhecemos como oração do Pai Nosso. Faremos a leitura até o momento em que vamos meditar no dia de hoje. Até o ponto que vamos meditar. E diz assim a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Vocês orem assim. Prestem atenção. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso ponto de reflexão hoje está em... Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. E por que vamos meditar sobre isso? Porque eu quero conversar com vocês sobre a importância de nós buscarmos proteção espiritual de Deus em meio às tentações e em meio ao mal. Sabe por quê? Porque, olha, talvez você não tenha parado para pensar sobre isso ainda na sua vida. Mas o fato é, isso eu compartilho com frequência com as pessoas que caminham próximo de mim. É que a vida não é um parque de diversões. Vemos isso conforme crescemos e temos que pagar boleto, assumimos responsabilidades, temos que pagar aluguel, adquirimos dívidas, enfim. Mas quando eu falo sobre a vida não ser um parque de diversão, isso vai além de apenas responsabilidades que adquirimos ao longo da vida. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro, olha só o que diz o texto bíblico, em 1 Pedro, capítulo 5, o verso 8. Estejam alertas e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Nesse texto, a palavra deixa clara para nós que você e eu precisamos estar alertas e vigilantes, porque existe uma força maligna que procura meios para destruir a nossa vida. E diante dessa realidade, se nós não estamos alertas e vigilantes, nos tornamos presas fáceis para que o inimigo entre em nossa vida e destrua quem nós somos, destrua a nossa trajetória. A vida não é um parque de diversões. E quando Jesus ensina a respeito da oração, ele deixa claro que nós precisamos buscar o quê? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Sabe por quê, irmãos? Tem coisas ruins que acontecem, que elas nos aproximam de Deus. Eu penso e vejo que a melhor forma, ou talvez a forma mais efetiva do diabo destruir as nossas vidas e encontrar brechas no nosso coração é através do quê? Através de tentações. Porque o seu coração e o meu coração têm inclinações para paixões que vão contra a vontade de Deus para as nossas vidas. O nome disso é pecado. Vemos na palavra de Deus que no livro de Gênesis, quando o pecado entra no mundo, ele impregna na natureza humana. Todos nós temos esse elemento impregnado na nossa natureza. E se não estamos alertas, somos seduzidos por coisas que interagem com as paixões do nosso coração e ao ceder para essas paixões, abrimos brechas para que o inimigo destrua as nossas vidas. Por isso Jesus nos ensina diariamente, sempre que estivermos orando, pedimos, Senhor, me livra de todo o mal. Existe essa realidade. E sabe, quando eu falo sobre essas tentações, elas podem ser muitas. Pode ser que existe uma inclinação no seu coração para uma falha ética e você acaba passando as outras pessoas para trás, você não cumpre com a sua palavra, você é alguém que dá cheques sem fundos, você é alguém que fala uma coisa, mas não vive o que fala. Isso é um problema ético, tem problemas morais também, quando você não consegue ser fiel, leal a alguém, ou você vai contra a moralidade de Deus, naquilo que Deus espera, que é a forma como você deve viver. Enfim, existem paixões no nosso coração. Tem gente que é apaixonada por dinheiro. E por ser apaixonada por dinheiro, é seduzida nessa área. E eu não estou dizendo que o dinheiro é propriamente ruim. Dinheiro não é algo ruim, mas a palavra do Senhor diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu volto a dizer, dinheiro não é ruim, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem gente que tem uma inclinação para o sexo, e por ter essa inclinação para essa satisfação física carnal, ela sim se torna muito vulnerável a qualquer tipo de situação em que ela vê o sexo oposto de uma forma atrativa. É uma inclinação. Enfim, cada um de nós tem inclinações pecaminosas que vamos lutar durante a nossa vida, porque não somos mais escravos do pecado. Não sei se eu posso ouvir um amém aí, se você pode dizer amém. Você não é escravo do pecado. Em Cristo Jesus, você e eu não somos mais sujeitos à ordem do pecado. Somos livres em Cristo Jesus, mas estamos em uma batalha espiritual. Dia após dia, você e eu estamos lutando. E a forma, uma das principais formas que o inimigo vai tentar te destruir através das tentações. Você pode ser tentado a desistir de algo que você lutou tanto para construir, e você sabe que Deus te deu essa direção, seja a sua família, seja a sua empresa, mas por alguma razão as coisas não estão indo bem e surge uma tentação, um pensamento de sair fora, um pensamento de abandonar tudo. Mas não foi Deus que te chamou para fazer isso? No ministério, pode ser que você está sobrecarregado, cansado, as pessoas te frustraram, falharam com você, as pessoas foram ruins com você, mas espera aí, você não está servindo pessoas, você está servindo a Deus. E vem a tentação de você buscar fazer uma outra coisa, você deixar para trás algo que você levou tanto tempo para construir. Fato é que as tentações se apresentarão de várias maneiras. Elas vão lidar com aquilo que você gosta, elas vão lidar com os seus desafios e com os seus problemas, porque, como vimos no texto, o diabo está como um leão rodeando quem ele possa te destruir. E onde ele encontra brechas, ele coloca armadilhas. Essas armadilhas muitas vezes são tentadoras. E basta você pegar o que ele coloca nessa armadilha para você entrar em um processo de destruição na sua vida. Eu não sei se você já assistiu em algum filme, ou seriado, ou desenho, a ilustração de quando tem uma armadilha. A armadilha é feita para pegar um animal, pegar uma pessoa, e dentro da armadilha, o que é colocado? Algo que chama a atenção da pessoa ou do animal. É dessa forma que o diabo procura destruir as nossas vidas, colocando na armadilha dele algo que tenta o seu coração, algo que gera desejo em você, ou algo que se apresenta como uma válvula de escape para você fugir do sofrimento que você está vivendo. É por esta razão que Jesus nos ensina no momento de nós orarmos, na nossa oração. É por essa razão que Jesus te ensina a quando você estiver orando, você fazer o quê? Senhor, me livra de toda tentação. Não me deixe cair em tentação, mas me livra de todo mal. Sabe o que é isso, meu irmão? Isso é buscar a proteção espiritual de Deus e buscar a orientação divina para resistir às tentações e ao mal que nos rodeiam. É buscar no Senhor esse fortalecimento. É buscar no Senhor essa graça para que as tentações não falem mais alto do que a sua fé. Para que as tentações não falem mais alto do que o que você já construiu. Para que as suas tentações não falem mais alto do que o legado que você está deixando para as próximas gerações. Para que as tentações não dominem o seu coração. Precisamos nos blindar. Precisamos resistir àquilo que vai nos levar para distante do centro da vontade de Deus. Você precisa disso, meu irmão. Se você quer estar em dia com Deus não dá para você ficar se submetendo a todas as tentações que batem na sua porta a todas as mensagens que chegam para você. Uma mensagem para você, homem fique esperto com as mensagens que você recebe nas redes sociais. Fique esperto. Por quê? Essas mensagens podem abrir brechas que vão destruir a sua vida. Senhor, me livra de toda tentação. Me faz resistir a isso. Deus me faz resistir a isso. Sabe por quê? Queridos, a palavra de Deus é muito clara a respeito desse assunto. E a palavra de Deus nos traz um ensinamento maravilhoso. Quando nós encontramos em Tiago no livro de Tiago, capítulo 4 o verso 7 o texto diz submetam-se a Deus resistam ao diabo. E sabe o que vai acontecer? e ele fugirá de vocês. Submetam-se a Deus resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Nem você nem eu estamos isentos às tentações. Nem você e nem eu estamos isentos aos ataques do inimigo. Nem você nem eu estamos isentos às situações que vamos ser provados em nossa fé em nossa integridade e em nosso compromisso com Deus. Você não está isento a isso. Mas existe algo poderosíssimo nesse verso da palavra de Deus. Quando nós nos sujeitamos ao Senhor quando você se sujeita a Deus quando você diz Senhor, venha ao teu reino seja feita a tua vontade que na minha vida seja como nos céus que o Senhor tome o governo das minhas decisões que o Senhor tome o governo da minha vida que a cultura do reino do Senhor seja estabelecida na minha vida quando você se sujeita a isso e obedece aos direcionamentos do Senhor você se torna mais forte e você resiste às tentações. As tentações podem até bater na sua porta as tentações podem querer arrombar a porta da sua vida mas fato é que não existem brechas na vida daqueles que decidem viver uma vida de obediência a Deus não existem brechas na vida daqueles que se sujeitam à vontade do Senhor não existem brechas na vida daqueles que dizem venha ao teu reino que a sua cultura ó Deus soberano seja estabelecida na minha vida não existem brechas na vida dessas pessoas e o meu desejo por você é para que você esteja em dia com Deus em dia com o Senhor se sujeitando à vontade dele vivendo a cultura do reino de Deus na sua vida e eu tenho certeza que quando o inimigo chega e bate na porta de alguém que não tem brechas porque está vivendo uma vida de integridade com o Senhor uma vida de obediência de santidade de fortalecimento divino uma vida buscando em oração esse fortalecimento essa graça sabe o que acontece? mas ele foge e por que que ele foge? porque ele sabe que ele não tem espaço o Senhor Jesus nos ensina a orarmos não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal porque ele sabe que quando o reino de Deus é estabelecido na vida de alguém o diabo ele não tem espaço na vida deste alguém e o diabo parte em retirada a palavra de Deus diz meus irmãos não sou eu que estou dizendo é a própria palavra de Deus falando submetam-se a Deus resistam ao diabo pelo poder de Deus vivendo a cultura do reino de Deus e ele fugirá de vós por que? porque o reino pertence ao Senhor o Deus soberano a ele pertence todo o poder ele é muito mais forte do que todas as tentações que você pode enfrentar meu irmão e a ele seja a glória porque toda vez que você vence as tentações da sua vida o nome do Senhor é exaltado o nome do Senhor é glorificado diante dos homens e diante de Deus você está dizendo a minha vida pertence a Deus você e eu estamos em uma batalha espiritual precisamos orar diariamente buscando a proteção buscando o fortalecimento buscando a armadura divina que nos faz resistir diante do diabo sabe? a gente precisa fazer isso diariamente você e eu todos os dias precisamos buscar essa armadura de Deus é como como um soldado soldado que busca as suas ferramentas que vão ajudar ele a se proteger diante de uma batalha ele tem as ferramentas certas ele sabe o que ele precisa usar e quando nós compreendemos que sem a presença de Deus nas nossas vidas sem o auxílio de Deus nas nossas vidas nós somos vulneráveis demais aos ataques do inimigo aí a gente entende o quanto nós precisamos do favor de Deus todos os dias da nossa vida você precisa desse favor meu irmão você precisa desse favor eu preciso desse favor e talvez até o dia de hoje você tenha sido um derrotado nas tentações tem coisas que as pessoas até sabem sabem tem coisas que talvez sua esposa não sabe seu marido não sabe seus pais não sabem seus filhos não sabem seus amigos não sabem seus pastores não sabem batalhas que você tem perdido diariamente cedido as tentações da sua carne cedido as tentações dos prazeres cedido as tentações de vitórias ou até das suas debilidades mas hoje em nome de Jesus eu creio que o Senhor preparou esse dia e preparou essa mensagem para o seu coração para que você seja fortalecido e você saiba o quanto você precisa de Deus para vencer essas batalhas posicionamento é necessário sim mas existem posicionamentos que a gente só consegue com a graça de Deus eu acredito que deve ter pessoas que existem pessoas que estão me assistindo que já tentaram lutar com algumas tentações mas se você lutar sozinho é lutar sem as armas certas não lute contra o diabo sem as armas certas nas suas mãos e quais são essas armas é o favor de Deus é a palavra do Senhor é a sua intimidade com Deus é a autoridade que você recebe do próprio Deus enquanto você está em comunhão com Ele por isso todos os dias em suas orações nós estamos aprendendo a orar peça para o Senhor Senhor não me deixe cair em tentação mas livra-me do mal porque teu é o reino teu é o poder e tu é a glória para sempre não me deixe cair em tentação não me deixe cair nas tentações das minhas emoções não me deixe cair nas tentações dos meus prazeres físicos não me deixe cair nas tentações daquilo que eu vejo que eu posso adquirir através de outras pessoas não me deixe cair nas tentações não daquilo que o Senhor não tem pra mim não, não, não não me deixe cair em tentação me livra de todo o mal pois teu reino teu poder e tua glória para sempre queridos ao buscar a proteção e orientação de Deus você e eu podemos resistir as tentações e vencer o mal em nossas vidas eu digo isso novamente ao buscar a proteção de Deus ao buscar a orientação de Deus você pode resistir as tentações e vencer os levantes e as armadilhas do mal posso ouvir um amém se você puder escreve amém aí no chat receba essa palavra e coloque ela em prática busque esse fortalecimento do Senhor certamente isso vai fazer total diferença na sua vida vamos orar pai no dia de hoje nós colocamos a nossa vida inteiramente nas tuas mãos Deus grandioso Deus santo Deus maravilhoso e pai o Senhor conhece as nossas áreas de debilidade o Senhor conhece as áreas de debilidade dos teus filhos e das tuas filhas o Senhor sabe quais são os gatilhos que nos levam a pecar o Senhor sabe quais são os gatilhos que nos tentam e no dia de hoje pai aprendendo através da tua palavra sobre como devemos orar eu te peço Deus que o Senhor traga a nossa memória em todos os momentos em que tivermos de oração em todos os momentos de intimidade contigo a necessidade que temos de buscar esse favor esse fortalecimento essa orientação divina para enfrentar as lutas e batalhas que nós teremos no nosso dia a dia sabemos que em Cristo somos mais do que vencedores sabemos que quando obedecemos a tua palavra somos mais do que vencedores sabemos que quando vivemos no centro da tua vontade nós temos a possibilidade e a capacidade de resistir ao inimigo e ele se afasta por isso eu declaro em nome de Jesus que o inimigo vai partir em retirada das nossas vidas porque não encontrará brechas eu oro pelo teu povo porque eu creio em nome de Jesus que vidas que vivem a cultura do reino de Deus são vidas que não abrem espaço e brechas para que o diabo entre e faça e crie destruição eu creio nessa palavra pai e ministro essa palavra no coração dos teus filhos e das tuas filhas que sejamos mais do que vencedores pai em Cristo Jesus na batalha espiritual que estamos vivendo e que as tentações não prosperem sobre a nossa vida pelo contrário que o teu nome seja glorificado e exaltado através do nosso posicionamento e através pai das vitórias que o Senhor nos dará dia após dia em nossas batalhas espirituais em nome de Jesus que nós oramos amém amém glória a Deus digo novamente se apegue nessa palavra vá pra cima nessa batalha espiritual feche as brechas e lembre-se você só pode fechar as brechas se na sua vida você estiver cheio de Deus por isso busque busque a presença do Senhor e diga Senhor venha o teu reino sobre a minha vida faça-me invisível aos olhos do mal me protege não me deixe cair em tentação mas me livre de todo o mal amém se você crê que alguém que você conhece precisa ouvir essa mensagem eu quero te encorajar compartilha com essa pessoa que é especial pra você e também eu quero te encorajar você que é novo aqui no canal se inscreve no canal aciona o sininho pra você receber uma notificação todas as vezes que nós entrarmos online ou que entrar um conteúdo novo e eu quero te encorajar mais uma vez vamos crescer nessa comunidade de pessoas que querem estar em dia com Deus compartilhando os vídeos compartilhando o canal e abrindo espaço pra que muitas vidas sejam abençoadas que Deus te abençoe e como foi bom ter esse tempo com você afinal não existe nada melhor pra você e pra mim do que nós estarmos em dia com Deus Deus te abençoe um forte abraço e nos vemos no próximo episódio Tchau Tchau